Fala minhas joias, tudo bem com vocês? Aqui o professor Ned Guzman, o seu professor de crochê aqui do YouTube. Começando mais uma semana, te desejando tudo de bom, que essa semana aconteça tudo de melhor na tua vida. E passando para te convidar para a nossa próxima aula, que será na quarta-feira, dia 1º de junho. Está chegando o inverno, o frio já está por aí e eu te ensino nessa quarta-feira esse lindo poncho de crochê para você sair por aí elegante e na moda. Você já pode anotar aí a lista de materiais que nós vamos precisar para a nossa aula. Eu vou trabalhar com três novelos do fio Magic Pull da Círculo. Essa cor que eu vou ensinar na aula é a 94-28. Vou trabalhar com agulha para crochê 5mm. Então, você já prepara o teu material que eu te espero na quarta-feira, dia 1º de junho, às 15h, 3h da tarde, eu estarei liberando para vocês a aula desse lindo poncho. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faça agora sua inscrição e ativa o sininho para ficar sabendo a hora que o professor vai liberar a aula para vocês. Beijo grande para vocês, uma excelente semana e eu te espero quarta-feira, dia 1º de junho, às 15h. Valeu, minhas joias!